A tela de opções avançada de inicialização permite iniciar o Windows em modo de solução de problemas avançado. Você pode acessar o menu de maneira bem simples, pelo modo de boot, com o auxílio aqui pessoal de um pendrive bootável, ou uma mídia de instalação do Windows 7, Windows 8, 8.1, 10 e 11. Ou você pode acessar também pelo modo de login, naquela tela de entrada do Windows, onde você coloca a senha para você acessar o sistema operacional. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramos Tech e vamos embora para o vídeo pessoal. Como reparar o seu Windows no ambiente de recuperação? Após três tentativas de falha na inicialização do Windows, ele vai automaticamente para essa tela de opções avançada de inicialização. Ali onde ele vai fazer o reparo do seu Windows. Mas se o erro estiver grave pessoal, ele não consegue alcançar essa tela de reparo. Aí você tem que entrar nessa tela de opções avançada por dois modos, pelo modo de boot e pelo modo de login. Nós primeiramente aqui pessoal, nós vamos passar para você como é que vocês entram pelo modo de login. Então vamos embora. Eu estou com o meu sistema aqui iniciando. Eu vou reiniciar a máquina e vou esperar ele alcançar a tela do login. Que ali no login eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão acessar essa tela, tá? Naquela tela onde vocês digitam a sua senha. Vamos aguardar. For reiniciado o computador. Pode estar fazendo um carregamento ali, um círculo de bolinhas. Então pessoal, chegamos aqui na tela de login, tá? Eu reiniciei aqui, mas se vocês ligarem o computador de vocês, tem que parar nessa tela de login. Caso vocês não tenham login e seu sistema ainda está abrindo, Vocês podem criar uma senha por dentro do Windows e depois você reiniciar que você assim vai parar nessa tela de login. Então vamos embora. Aqui nessa tela aqui, eu tenho senha nesse PC aqui. Eu não vou inserir a senha aqui. Não preciso colocar a senha. No seu teclado tem uma tecla chamada Shift. Ela fica em cima da tecla CTRL, que é o Ctrl, né? É uma setinha pra cima. Ou pode estar escrito Shift. Pressionam essa tecla Shift. E ao lado direito aqui, vocês podem notar, vocês clicam aqui em reiniciar. Vocês não podem soltar o dedo da tecla Shift. Está com ela pressionada. Eu estou reiniciando a máquina. E o meu dedo está em cima da tecla Shift. Não pode soltar a tecla, senão não funciona. Ele vai fazer o carregamento. E alcançou essa tela de opções avançadas de inutilização, pessoal. Nessa tela aqui, onde a gente vai mostrar pra vocês algumas funções aqui pra trabalhar. Então aprendemos aqui a entrar pelo login, né? Aqui onde ela traz as opções de solução de problema, tá? Vamos dar um clique aqui. Aqui ela manda essa opção aqui, que é restaurar o PC. Permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais. Em seguida, reinstalo Windows. Vocês clicam aqui. Restaurar o PC. Escolhe uma opção. Aqui pra restaurar o PC, você tem duas opções. Manter os arquivos, né? Que ela diz aqui, remove aplicativos e configurações. Mas mantenha os arquivos pessoais. Ou remove tudo. Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Vamos dar um clique aqui e manter meus arquivos. O sistema reiniciado. E aí ele fica meio que trabalhando dentro do logotipo da sua placa-mãe, tá? Ela fica isso aí. Ela não tá travando, não. Ela tá falando pra aguardar. E ela tá fazendo o carregamento. Isso é tudo um processo lento, tá, pessoal? Não é corrido, não. Tem que aguardar. Ainda tá trabalhando. Ela já entrou na tela azul. Que vai mandar agora aí pra gente prosseguir, tá? Aqui, pessoal, restaurou o PC. Eu escolho uma conta pra continuar. Nesse caso aqui, esse computador só tem uma conta, que se chama casa. Se por acaso eu tiver várias contas aqui ao lado, tá? Uma, duas, três, quatro contas. Vocês têm que dar prioridade à conta do administrador, tá? A conta principal do computador, ok? Então vocês vão clicar aqui, ó. Na sua conta. Ela vai trabalhar novamente. Aqui, restaurar o PC. Olá, o nome da conta, né? Insira a senha da conta aqui embaixo. Tá pedindo pra digitar a senha. Se por acaso você entrar nessa opção aqui, pelo outro modo, sem você logar pelo login, você pode fazer também ela sem a senha, tá? Mas por outro modo, não por esse modo do login. Pelo login ele vai pedir a senha. Agora, sem a senha, vocês podem clicar aqui direto, que ele já avança em continuar. Sem a senha, no modo do boot, que nós vamos passar já já pra vocês, tá? Vocês podem notar que eu não vou inserir a senha. Quando eu clicar aqui em continuar, vai dar erro, ó. Vou clicar aqui, ó. Ó, verificando. Ó, vocês podem notar, ó. Deu erro, porque eu não inseri a senha aqui, tá? Agora eu vou colocar a senha, então, pra vocês verem que vai avançar, ó. Inserir minha senha de quatro caracteres e vou clicar em continuar. Aqui informa, restaurar o PC. Como você deseja restaurar. Aí vem aqui as funções, né? Vamos clicar aqui em restauração local. O processo é um pouco lento, tá? Nada é corrido, tudo é no seu passo a passo. Que o sistema, dessa maneira aí, ele trabalha lento mesmo, tá? Tudo tem que ser aguardado, né? E tá fazendo uma verificação do sistema, pra ver se tem condição de ser feito. Que às vezes você não tem senha. Aí você não consegue alcançar essa tela de opções avançadas. Aí vamos pelo boot. Aqui, pessoal, restaurar o PC. Basta você ver todas as informações. Aqui, somente vocês cliquem em redefinir. Caso vocês queiram fazer essa opção aqui. Que o sistema vai trabalhar sozinho. Ele vai reiniciar o computador. Ele vai copiar os arquivos de 0% até 100%. Depois ele vai instalar o novo Windows. Depois ele vai fazer a pré-configuração de login. A senha, se você quiser colocar no novo sistema operacional. E depois finaliza, entendeu? Não tem mistério nenhum daqui pra frente, tá? Então eu vou cancelar aqui. Pra mostrar as outras opções. Pra gente mostrar como é que faz pelo boot. Retornando pra tela aqui de opções avançadas. Clicando aqui em solução de problema. Fizemos essa aqui. Mostrando pra vocês. Agora vamos clicar em opções avançadas. Ela manda aqui pra gente, pessoal. Reparo de inicialização, tá? Desinstalar atualizações. Configurações de inicialização. Configurações de modo debut. Pronto de comando e restauração do sistema. Essa aqui já temos no canal, tá? Essa aqui nós já criamos também no canal um vídeo, né? Sob essa configuração de inicialização aqui. Tá? Essa aqui é muito boa. Que ajuda muita gente, tá? A opção mais complexa aqui pra vocês fazer. É essa aqui, pronto de comando. Mas todas elas são... Sejam bem-vindas, tá? Essa aqui, desinstalar atualizações. É quando você baixa alguma atualização errada. E você quer desinstalar a atualização dentro do sistema, tá? Essa aqui, tá? Então, pessoal, eu vou reiniciar a máquina aqui. E a gente vai aprender agora a entrar pelo modo do boot, pessoal. Agora, pessoal, pelo modo de boot, nós temos que acessar o BIOS da sua placa-mãe, tá? Pode ser a tecla DEL, F2, F5, F7, F10, F12. Vocês têm que entrar no meu canal aí e procurar a configuração de BIOS pra você saber a tecla exata do acesso ao seu BIOS. Lá você vai programar uma ordem de boot para vir pelo dispositivo, pelo pendrive ou pela mídia de instalação, tá? No caso aqui, eu já fiz uma configuração nessa ordem de boot dessa BIOS positivo. E a gente agora vai entrar em soluções de problema através do boot, tá? Vamos selecionar aqui o nosso dispositivo bootável com as setas direcionais do teclado, nesse caso aqui, ó, pra cima e pra baixo. Vou selecionar o meu dispositivo, que é o pendrive, e vou apertar o Enter. O sistema agora, pessoal, começou a carregar, tá? Ali embaixo, ali, o circulozinho de bolinhas rodando embaixo. Ela já tá fazendo o reconhecimento do dispositivo de boot, tá? Ela vai fazer o carregamento agora. Vamos entrar na tela agora pra fazer as primeiras configurações pra gente poder acessar essa tela de opções pelo boot. Pessoal, aqui nessa primeira tela aqui, ó, quando a gente entra no Windows, tá? Você pode estar vindo aí pelos 8, 10, 8.1, 10, 11, qualquer sistema operacional. Aqui vocês vão fazer o seguinte, vão clicar aqui em avançar. Se a gente clicar nesse menu aqui em instar agora, ele vai avançar pra gente prosseguir pra dar uma formatação no computador. Mas o que a gente quer é alcançar a tela azul, né? A tela de opções avançadas de inicialização. Vocês podem notar aqui que muita gente passa despercebido que há essa função aqui, ó, reparar o computador. Vamos dar um clique nesse link aqui, que a gente vai alcançar essa tela de opções avançadas de seleção pelo boot. É só dar um clique aqui, ó. Vocês vão ver que a gente vai alcançar essa tela azul. Ó, chegamos na mesma tela, tá? Entramos pelo login e alcançamos essa tela. Entramos agora pelo boot e alcançamos essa tela. E se a gente estivesse com o nosso sistema operacional inicializando, mesmo com o problema, mas estava abrindo o sistema, a gente podia também pressionar a tecla Shift com ele funcionando, tá? O sistema em andamento. Pressiona o Shift e reinicia também com a tecla Shift pressionado, que ela vai pra essa tela aqui, tá? Existem outras maneiras também de alcançar essa tela de opções avançadas de inicialização. E aqui, pessoal, onde você vai fazer todo o reparo do Windows, tá? E aqui são as funções, tá? Da mesma maneira que está sendo mostrada aqui, ó, todas elas, tá? Todos esses vídeos aqui eu tenho no canal. Pelo modo de boot aqui, só não mandou aqui a opção que era a primeira, né? De restaurar o PC. Pelo modo de login, ela mandou aquela função de restaurar o PC. Essa aqui, pelo boot, ela já não mandou, tá? Aí vocês têm que fazer somente essas opções aqui que o sistema está mandando, tá? Que ela acha que tem condições de ser feita através de, pelo boot, tá? Pelo login, ela mandou mais uma função. Ok, pessoal? Então, simples e fácil assim, não tem muito mistério pra vocês alcançar essa tela. E cada um clique aqui dentro é uma coisa que se faz diferente. Muitos vídeos no canal explicando como é que usa todas essas funções. As configurações de inicialização é muito importante que vocês tentam também fazer. Vocês têm, tem que ter também no computador de vocês, um ponto de restauração. Também tem um vídeo no canal que esse ponto de restauração é muito importante vocês terem. Porque quando acontece algum problema no sistema operacional, com o vírus como falha, a atualização errada, você pode recuperar ele pelo ponto de restauração. Que é essa função aqui, tá? Restauração do PC, do sistema. Usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows. Ok, pessoal? Então eu vou iniciar meu Windows 10 aqui de novo. Hoje nós ensinamos pra vocês aí como alcançar essa tela de opções avançada.